Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês E nesse vídeo irei mostrar como está aumentando o tamanho do cachê lá no Google Drive Então você pode estar aumentando ele de uma forma bem simples Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JotecFone Bom pessoal, vocês vão até o Google Drive Logo em seguida, vindo essas 3 barrinhas que tem aqui em cima Aperta em configurações E aqui embaixo irá ter tamanho do cachê Onde ele vai ter até 1000 E você pode estar colocando em 500, que é o mais recomendado Após você ter colocado lá 500 A partir desse momento já vai estar aumentado o tamanho do cachê dos seus documentos É bem simples e fácil, a gente está fazendo isso Então espero ter ajudado vocês com mais essa dica E até o próximo vídeo família